Oi gente linda, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo. Eu, a Jaque, do blog Jack Makeup. A Jaque, como vocês podem ver, é uma cacheada linda, maravilhosa. Obrigada, amiga. E ela tá aqui comigo hoje porque eu mexi no cabelo dela. Hum, o que será que eu fiz? Cortei, cortei. Gente, eu cortei o cabelo da Jaque, a Jaque tava com um corte torto, ela tava tão deprê, tão deprê. Ela chegou aqui, gente, escorria lágrimas, escorria. Brincadeira, gente. Mas tava chateada. É, ela tava chateada porque ela tava muito triste com aquele cabelo tortinho, aí eu dei esse movimento aqui pro cabelo dela, né, deixei ele com camadas. Ficou curto, mas ficou legal, né, Jaque? Pelada, mas com volume. Pelada, ela tá pelada, peladíssima. Imagina quem faz BC, quem faz Big Shop. Corajosas, meninas, parabéns. Parabéns, é verdade, corajosas. Tem que cortar cabelo sem dó. Eu tava sem dó pra cortar, mas ficou bem curto. Mas agora ficou com voluminho, ficou legal. Então, se vocês querem ver como que eu fiz na Jaque, como que ela estava antes, continue aqui assistindo a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.